perspectiva privilegiada, conforme eu gosto de dizer, o economista é aquele que explica para contar, então ele força a realidade nos modelos dele, que é a cama de Procustros. O Procustros era aquela figura da mitologia grega que tinha uma pousada e quem não cabia na cama dele, se era maior ele cortava o pé fora e se era menor ele tentava esticar o pé para a pessoa caber. Então o economista tem esse viés de tentar forçar a realidade para caber no modelo dele. E eu tenho esse vício, porque eu sou muito economista, então eu tenho graduação, mestrado, doutorado, a minha perspectiva é muito essa, então eu olho para a China explicando para contar, então primeiro tem um modelo na minha cabeça, um modelo de desenvolvimento econômico, por isso que todas as aulas eu fico repetindo aquela coisa do passo a passo da escada tecnológica, a escada de subida tecnológica do enriquecimento, então eu não canso de me repetir que um país pobre começa com agricultura, mineração, depois vai para a indústria low-tech, medium-tech, high-tech, serviços sofisticados, isso é um modelinho de economista, então eu fico tentando forçar a China para caber nesse modelinho e a China obviamente é um exemplo maravilhoso, porque ela cabe direitinho nesse modelo, por isso que eu adoro a China, na minha cama de Procustros a China cabe direitinho, eu não precisei nem esticar ela, nem cortar o pé, enfim, é uma comprovação empírica, se vocês quiserem, desse modelo de desenvolvimento econômico dos sepalinos, dos estruturalistas, que a gente explica nesse bloco do curso dos estruturalistas na China, então é por isso que a China é legal, porque tudo que deu errado na América Latina, tudo que os economistas, enfim, prebs, furtado e nós todos estruturalistas, né, vimos que deu errado na América Latina, deu certo na China, então existe essa grande atração e atratividade dos economistas estruturalistas por isso da China, mas o Elias, ele vem de uma perspectiva mais rica, porque ele vem de uma perspectiva de história, de geografia, então ele, no curso, e dá para perceber claramente isso, né, essa que é a beleza das aulas dele, o Elias, ele não explica para contar, ele conta para explicar, né, o historiador, a cabeça, a perspectiva do historiador é uma perspectiva de contar para depois explicar, então a história vem em primeiro lugar e o modelo vem depois, né, daí essa sacada, eu não me lembro exatamente de quem é essa sacada do, o Fernando, meu amigo, o historiador Fernando Novaes, fala muito disso, né, acho que é dele até, num dos tratados sobre, ele tem textos maravilhosos sobre metodologia de análise histórica, né, e ele nos ensina que o historiador, ele conta para explicar, né, porque para o historiador, vamos dizer assim, o altar é a história, é contar o que aconteceu, e num segundo momento ele explica, né, mas a partir do que ele contou, então o historiador, ele é fiel à narrativa histórica, ele não é fiel ao modelo, né, o economista como eu, ele é fiel ao modelo, né, então ele usa o modelo para tentar explicar a realidade, né, então essa é a grande diferença entre um economista, é claro que eu também sou um pouco historiador, né, adoro história, geografia, mas eu sou muito mais economista do que historiador, e é claro que o Elias também é um, também é um economista, mas ele é mais, ele é mais historiador, especialmente no caso de China, porque ele conhece muito China, então ele conta a história da China para daí explicar, né, apesar do conhecimento gigantesco dele de estruturalistas e de economistas dessa linha, ele não força, né, eu forço um pouco, né, então o curso ele tem essa, vamos dizer assim, esse contraste, né, que eu acho interessante que nos ajuda muito, inclusive a jogar a luz sobre o fenômeno, né, sobre o milagre da China, né, então realmente eu adorei gravar o curso, me deu muito trabalho, né, foram noites adentro e dias e fim de semana, não é trivial gravar horas e horas e horas a fio, mas foi muito prazeroso e foi de um aprendizado gigantesco.